Bom dia a todos. O meu nome é Pedro Gray. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e agradeço também a presença de todos vós. Nos próximos minutos eu vou mostrar-vos como o Chile é de facto a Suíça da América Latina e é um ótimo país para exportarem os vossos produtos e venderem os vossos serviços. O que é que vamos falar na nossa apresentação? Em primeiro lugar, vamos falar do que é que fazemos e quem somos, vamos descrever alguns factos importantes do Chile, vamos falar das oportunidades que existem no Chile, quais são as empresas portuguesas que estão sediadas no Chile, vamos falar do perfil do empresário chileno, vamos falar do que é que o mercado chileno tem para oferecer às empresas portuguesas, de como é que podemos exportar para o Chile e, concretamente, para terminar, vamos falar da missão ao Chile de 8 a 12 de junho de 2024. Para começar, a Câmara de Comércio e o Chile-Portugal é uma associação privada, sem fins lucrativos e a nossa missão é dinamizar as relações bilateralmente entre Portugal e o Chile. Ou seja, procuramos trazer empresas chilenas para Portugal e procuramos levar empresas portuguesas para o Chile. Vamos falar um pouco da nossa equipa. Primeiramente, em Portugal, eu sou Pedro Gray, sou engenheiro de formação, sou professor e também sou empresário. Tenho nacionalidade chilena e portuguesa e sou o presidente e fundador da Câmara de Comércio de Chile-Portugal. Na zona norte e na zona centro temos o meu colega, o doutor Carlos Franqueira, que é um quadro superior de uma empresa de Borótica e que lida com toda a região norte e centro de Portugal. No Chile, temos o José Eduardo Munhoz, que é o nosso secretário-geral e que é um empresário chileno com muita experiência na área do Smart Metering. Temos também o doutor Gustavo Coevas, que é um advogado com muita experiência em negócios internacionais e que já colabora com o UNOSCO e com a Embaixada de Portugal no Chile. Falando em oportunidades no Chile para as empresas portuguesas, em primeiro lugar, gostávamos de destacar que o Chile já ganhou vários prémios como o melhor destino de turismo e aventura do mundo. Facto que é um pouco desconhecido em Portugal. Por outro lado, para os chilenos, Portugal não é um destino turístico assim tão conhecido. De maneira que no turismo há uma excelente oportunidade. Outra oportunidade que hoje em dia surge e temos de dar lugar às gerações mais novas é na área do ensino. De notar que já há convénios entre empresários em universidades chilenas e universidades portuguesas e já existe o intercâmbio de estudantes nas áreas de Engenharia e Tecnologias de Informação. Hoje em dia, em Portugal, também vivemos um grande boom na construção civil e temos uma carência enorme de profissionais qualificados. Nesse aspecto, podemos recrutar engenheiros e técnicos de informática no Chile que serão muito bem-vindos a Portugal como profissões especializadas. Falando das empresas portuguesas que têm set no Chile e que já fazem negócios no Chile há uns anos, temos a destacar a Sugal que comprou uma fábrica de tomate de Lucchetti no Chile e que aposta em contraciclo a sua produção devido à diferença das estações do ano. Temos também a REN que comprou duas empresas, a TransML na área de distribuição elétrica e a Eletrogás na área da distribuição de gás. Temos a EDP Renováveis que está a fazer trabalhos no Chile. Temos a Amorim das Cortiças. Temos a Sogrape, que comprou uma vinha chamada Los Boulos. E temos a CJR, que já faz negócios há vários anos no Chile, que estará presente neste painel e que aposta na área das energias renováveis, particularmente na área de engenheiros. Vamos falar um pouco do empresário chileno. O empresário chileno é muito desconfiado relativamente a empresas estrangeiras. Ou seja, gosta que a empresa estrangeira tenha um distribuidor local, um distribuidor chileno. Mas há grandes vantagens em negociar com o empresário chileno. Mas já o empresário chileno cumpre os prazos de pagamento. Porquê? Porque a lei no Chile permite e todas as faturas são feitas pelo portal das finanças. O que dá uma confiança e uma tranquilidade muito grande aos empresários portugueses porque sabem que são a ser pagos naquela hora. Ou seja, existe um cadastro dos bons e dos maus pagadores muito, muito detalhado. O empresário chileno gosta de verificar tudo em detalhe e por isso demora a decidir. Mas quando decide, não há volta atrás e é um parceiro de confiança. Eu digo isto por experiência própria. Já fiz vários negócios no Chile e não tive nenhum problema. A grande vantagem do Chile é que é um país muito bem conceituado na América Latina. Quem faz negócios no Chile não tem problemas em fazer negócios no resto da América Latina. É também um membro da Aliança do Pacífico, juntamente com a Colômbia, com o México e com o Peru. O que lhe dá acesso a outros mercados em contraponto ao Mercosul. De notar que eu, tendo um produto fabricado em Portugal ou na Europa, não pago taxas alfandegárias no Chile. Ou seja, eu no Chile encontro, num shopping como o Shopping Colombo ou o Norte Shopping, encontro todos os produtos que encontro em Portugal mais baratos. Atenção. Porque também existe um acordo para evitar a não dupla tributação entre Portugal e o Chile em termos de impostos. Pergunta-me assim, então, posso tirar o meu dinheiro do Chile sem qualquer problema? Posso pôr o meu dinheiro no Chile sem qualquer problema? Basta pagar as comissões bancárias, que são habituais entre transações diferenciárias entre países. Nós, Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e Câmara de Comércio de Chile-Portugal, podemos ajudar todos os participantes que queiram ir para o Chile a procurar os distribuidores que procuram no Chile, as empresas que mais se adequam para vender os vossos produtos no Chile. Podemos agendar as reuniões, podemos fazer videoconferências preparatórias antes da missão comercial e podemos tratar de enviar amostras para os cílios dos vossos produtos e explicar melhor como é que funcionam as vossas soluções. Na missão que se irá realizar e que desde já vos convidamos a todos os participantes de 8 a 12 de julho de 2024, nós podemos acompanhar as reuniões, caso o queiram, podemos fazer entrevistas prévias com os vossos distribuidores ou candidatos a distribuidores, faremos um jantar ou um almoço, uma confraternização com os empresários portugueses residentes no Chile para se interarem como funciona o ambiente de negócios no Chile e depois de voltarem a Portugal e para não deixar morrer os negócios, podemos fazer um follow-up, se assim entender, dos contatos que se fizeram no Chile. Eu, por último lugar, gostava de salientar que nós temos o apoio institucional da Embaixada do Chile em Portugal, da Embaixada de Portugal no Chile, do AICEP, estamos registrados no Ministério da Justiça e aqui estão os nossos contactos, o meu Pedro Gray, do Carlos Jorge Franqueira, do Gustavo Coebras e do José Eduardo Munheiros. Muito obrigado e vou passar ao próximo painel. Obrigado.